Na história, no mundo dos games, é muito comum uma empresa gigantesca comprar, na maioria das vezes por muito dinheiro, um jogo muito popular de sua empresa desenvolvedora. Em 2014, por 2 bilhões e meio de dólares, a Microsoft comprou a Mojang, responsável pela criação do Minecraft, e em maio de 2019, a Epic Games comprou o Rocket League, tornando assim o jogo de graça, bem como Fortnite, jogo de sucesso mundial, que também pertence a Epic Games, e também é free to play. Assim como eu, acredito que vocês amam o CSGO, porém, todos sabemos que nos últimos anos, o CS vem sofrendo com vários problemas, e muitos desses problemas, a Valve ou não quer, ou não consegue, pelo menos tem muita dificuldade em resolver. Bugs, hackers, além de poucas atualizações, e todo ano, quase nenhuma novidade lançada. Mesmo com todos esses problemas, o CSGO é um jogo amado por todo mundo, aqui no Brasil, ele é muito forte, e nos últimos 2 anos, ele conseguiu manter uma média de 1 milhão de jogadores simultâneos, quase todos os dias. Se a Valve, dona do CSGO e de todos os outros jogos da franquia, decidisse vender o jogo para uma empresa gigantesca, como a Epic Games, o que aconteceria? Teremos melhoras? Uma das principais mudanças, com certeza, seria no mercado das skins. No CSGO, você não compra as skins diretamente dentro do jogo. O que o jogo oferece são cápsulas, e principalmente, as chaves, que servem para abrir as caixas que você dropa jogando o CSGO, e o preço das skins que possuem ali dentro da caixa, quem define é o mercado. Visto que, umas skins dropam com mais facilidade, e outras são até bem raras. É isso que faz uma skin ter um valor muito alto, e outra ter um valor extremamente baixo. Esse é um padrão que a Valve segue, não só no CSGO, como também no Dota. Já a Epic Games, funciona de uma maneira um pouco diferente. No Fortnite, por exemplo, semanalmente, eles lançam novas skins. E para comprar essas skins, você precisa de V-Bucks. Esses V-Bucks, você compra diretamente da Epic Games, e ao comprar uma skin, ela pertence apenas à sua conta. Você não consegue, por exemplo, fazer uma trade, vender a skin para outra pessoa, não. Isso nem é permitido. É bem provável que a Epic, comprando o CSGO, acabaria com esse mercado maravilhoso que temos hoje. Tem uma parte muito boa nisso, que muitas pessoas poderiam ter uma Dragon Lore, visto que ela não custaria mais 10 mil dólares. O mais importante, e o que eu tenho para mostrar aqui nesse vídeo para vocês, como o jogo iria rodar no motor gráfico da Epic, que para quem não sabe, é a Unreal Engine 5. Tudo isso no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui no canal Cachorro 1337. Hoje, o que aconteceria com o CSGO se ele fosse comprado pela Epic Games. Lembrando, rapaziada, se você gosta de CSGO e de skins de CSGO, abra caixas e ganhe várias skins no csgo.net. Ao depositar, seja por cartão de crédito, boleto, Pix, ou até depositar skins, utilize o cupom DOG, 40% de bônus, você já começa aprofitando. E ao utilizar o cupom DOG, você participa do sorteio de 5 Karambits Doppler. Cada Karambits dessa custa em torno de 800 dólares. São 5 Karambits, para 5 pessoas diferentes que usarem o cupom csgo.net, link do formulário do sorteio e do site, na descrição. Com calma e sabedoria, você consegue multiplicar as suas skins no insane.gg. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Cachorro 1337, que é em 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. E ao utilizar um desses dois cupons no insane.gg, participe do sorteio de 5 M9 Doppler. Link do site e do formulário, também na descrição. Como todos sabem, o CS já não é um jogo tão recente. Ele foi lançado dia 21 de agosto de 2012. E com certeza, um dos maiores limitadores de desenvolvimento do CSGO é seu motor gráfico. A famosa Source 1, que foi lançada em 2004. Ou seja, totalmente desatualizada. Nos últimos anos, falamos muito sobre a Cersei 2. O motor gráfico mais recente da Valve, que já roda jogos recentes da mesma empresa, como Half-Life Alyx e Dota 2. E muito se espera que o CSGO um dia possa passar da Cersei 1 para a Cersei 2. E com isso, o jogo começará a ter várias e várias melhoras. Porém, hoje não iremos trabalhar com essa possibilidade. Hoje, iremos para o mundo paralelo, onde o CSGO, onde a franquia Counter Strike, foi vendida para uma das maiores empresas de jogos do mundo, a Epic Games. Nos últimos anos, a Epic Games se consolidou como uma das empresas mais ricas dentro desse meio. E se um dia, eles tiverem o interesse de comprar o CSGO, isso só não seria possível se a Valve não queresse. Visto que, quando o assunto é dinheiro, eles têm, e têm, muito. Se a Valve, em algum momento, decidisse vender o CSGO para a Epic, o valor cobrado não seria um problema para a empresa compradora. Dinheiro, definitivamente, não é um problema. Será que uma empresa como a Epic Games conseguiria resolver todos os problemas que existem hoje no CSGO? Será que ela conseguiria resolver o problema dos hackers? Como funcionaria o mundo das skins? O jogo deixaria de rodar numa cersei antiga? Será que o jogo deixaria de rodar num motor gráfico de 17 anos atrás, e passaria a rodar em um motor gráfico lançado em 13 de maio de 2020? Bem, é bem provável que eu já posso mostrar para vocês como seria nosso querido CSGO na Unreal Engine 5. Um jogador chamado Ares recriou dois mapas clássicos do CSGO utilizando a Engine 5. Os mapas, no caso, foram a Dust 2 e a Inferno, e eles ganharam uma aparência espetacular. Ele fez um vídeo apresentando o projeto, e cara, pode dizer que o resultado foi fenomenal, de tirar o fôlego. Essa é a visão mais real que temos do CSGO no futuro, visto que é bem comum que, com o passar do tempo, jogos de sucesso sofram essa evolução. E agora, eu estarei mostrando para vocês o tour completo, dentro do mapa da Dust 2 e do mapa da Inferno, no motor gráfico utilizado pela Epic Games para rodar Fortnite, e também o motor gráfico utilizado por várias outras empresas para rodar aqueles jogos com um gráfico, digamos, espetacular. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL